Música Teve controle do jogo, saímos na frente que era algo que estrategicamente era importante porque nós já esperávamos a equipe do Nacional muito fechada e tentando explorar o contra-ataque então fazia parte da nossa estratégia tentar sair na frente para que a partir daí a gente tivesse uma mudança no cenário do adversário e pecamos, cometemos um erro que normalmente a bola por dentro a gente não comete, o adversário não consegue nos atacar por dentro cometemos esse erro e eles tiveram a certidade, ao contrário da gente que criamos outras inúmeras oportunidades e não tivemos talvez a eficácia de concluir o gol, é o tipo de jogo que você precisa se manter na frente um tempo um pouco maior para que o adversário se lance e te dê possibilidades de aproveitar um espaço que enquanto o jogo está confortável para ele, ele não te dá você vai ver aqui praticamente que os 90 minutos o Nacional marcou, 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 marcou e ficava refém de uma bola longa ou de uma bola de contra-ataque e eles acabaram, a estratégia deles acabou funcionando porque faltou da nossa parte realmente assim um capricho, um refino maior para que a gente pudesse traduzir esse volume em gol que seria, para a gente, de fundamental importância pensando na classificação então, igual o Sapé, no jogo passado eu falei isso que é ruim ficar falando de individualidade no esporte coletivo, mas o que eu posso dizer é que esse cenário demonstra um pouco a quantidade de dificuldades que nós temos porque, por exemplo, o Vanderlei que chegou ontem e hoje já foi a primeira opção de troca então, isso por si só já demonstra que a gente tem muito trabalho para fazer e a gente não vai esmorecer em função do resultado não ter acontecido da forma que nós gostaríamos a gente vai continuar trabalhando, tentando que seriam esses anúncios que estão chegando o mais rápido possível para que eles se entendam cada vez mais, não só a ideia de jogo que nós temos mas que entendam também a cultura do mundo, que possam se adaptar o mais rápido possível, né? porque é preciso que se tenha o mínimo tempo de adaptação para que o atleta possa entregar o máximo do seu potencial então, o problema é que a gente não tem tido treino, né? hoje nós completamos 20 dias e 7 jogos, não dá nem um jogo a cada 3 dias então, é impossível treinar e aí eu não vou ser covarde com o atleta e transferir para ele uma responsabilidade e algo que também não está sendo dado para ele porque não tem como treinar a gente está jogando e recuperando, jogando e recuperando agora a gente vai ter em dois jogos em intervalos de agora para terça-feira a gente vai conseguir primeiro recuperá-los porque é mais importante do que estar treino hoje é a gente conseguir recuperá-los para que ali a gente possa dar dois ou quem sabe três treinos, né? até o jogo do CRB para que a gente procure melhorar eu acredito sempre que quando você está no processo como é o nosso você vai dar solução para algumas coisas mas vão surgir outras demandas, né? e é por isso que a gente tem que trabalhar de forma intensa, todo mundo muito atento em tudo aquilo que é importante para que a gente consiga o quanto antes traduzir melhoras, mesmo que muitas das vezes elas passam despercebidas em função do resultado e eu entendo isso porque às vezes você nem melhora tanto assim mas você ganha jogo, a imagem que passa é que as coisas mudaram e eu preciso ter frieza para entender que às vezes tem alguns aspectos que a gente tem melhorado sim mas ainda é insuficiente a gente precisa trabalhar mais para a gente melhorar mais então, é igual eu disse, cara o problema é que algumas posições a gente está conseguindo reequilibrar agora então, por exemplo, hoje nós já temos com a chegada do Carlão se o Bichão quiser mudar a revisão no zagueiro hoje eu tenho essa possibilidade até em jogo passado eu não tinha então, assim, a gente vai muito analisar o momento por exemplo, de agora para o próximo jogo do estadual a gente tem alguns jogos aí da Copa do Nordeste a gente vai analisar cada jogo desse tem uma característica por exemplo, o próximo jogo é lá em casa não tem viagem, não tem deslocamento na sequência tem depois dois jogos fora com o Fluminense e com o Atlético de Alagoas aí já vem viagem, já vem um aspecto de logística então, assim, a gente vai analisar aquilo que for melhor para o clube a gente sempre pensa naquilo que é melhor para o clube e eu tenho certeza que juntamente com outros a gente vai tomar a decisão que for mais próxima daquilo que seja o ideal para que a gente consiga avançar nas competições a oportunidade é dar uns dois jogos é fazer dezesseis pontos para que a gente tenha ali uma condição de classificar é porque às vezes a tabela essa coisa do jogo a menos é um negócio complicado porque o cara tem o jogo a menos mas tem garantia que o cara ganhou o jogo ele vai ter que jogar ainda então, assim, até para analisar essa questão de números é difícil eu parto do princípio que antes do jogo a nossa meta era fazer nove pontos dos nove que nós tínhamos para disputar, né? e já não é possível então a gente vai trabalhar para a gente fazer sete desses nomes então, se fortalecer, repito não esmurecer em função do resultado não ter acontecido nós fizemos um aumento no... acho que é na sociedade de modo geral assim, a gente... a intolerância ela está muito grande e a gente que está na frente do processo a gente não pode, às vezes, entrar nessa pilha porque senão a gente vai matar um jogador a cada jogo, a gente vai... a cada jogo achar o vilão a gente precisa ter tranquilidade, né? para que a gente possa continuar esse processo de refazer uma equipe que tenha solidez para que o Campinense possa ter uma temporada buscando seus objetivos e com perspectiva de conquistá-los não existe indicação do treinador porque assim, eu nunca tive chave de clube eu não tenho pretensão nenhuma de ter chave de clube de estar contratando porque eu gosto porque eu vi porque eu entendo que processo de contratação é um processo tão complexo que precisa muita gente participar dele tem um aspecto financeiro, tem um aspecto técnico tem um aspecto comportamental tem a questão de... para você trazer, às vezes, você tem que tirar então assim, as contratações, obviamente, elas passam por mim obviamente, como tem que ser mas as decisões, elas são sempre tomadas no colegial como tem que ser, né? um processo de contratação porque contratar é uma arte porque você não contrata só o jogador de futebol você contrata o ser humano com o pacote completo então você precisa ter realmente assim muito cuidado para contratar para que você tenha o índice de assertividade maior é, né? está um pouco longe ainda, mas, né? obviamente que esse sorteio aconteceu hoje é um enfrentamento de um alto nível de exigência, né? a gente realmente vai ter que estar muito preparado para enfrentar esse desafio e almejar sim, por que não? o passar de fase mesmo enfrentando uma potência do futebol mundial é ótimo ele foi a experiência de futebol então o assaltador a gente vai segundo o ass 말�oral o assaltador ele foi assim à o assaltador sua Kinados próxima sabe